Novo Peugeot 2008 é testado no Brasil para produção na Argentina. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Nova geração do SUV deve usar motores turbo da Fiat e simplificações do Hatch 208. Meses atrás, a imprensa argentina apurou que o novo Peugeot 2008 estava em estudos. A nova geração do SUV compacto chegou a ser descartada no passado, mas a boa fase da Peugeot na região desengavetou o projeto, com fabricação no país vizinho, que já produz o Hatch 208 da mesma plataforma, o que facilita em muito o processo. Poucos meses depois, a primeira aparição do novo Peugeot 2008 a combustão indica que esse projeto está em ritmo acelerado. Feito pelo grande jornalista João Brigato, do site Auto Mais, o SUV compacto roda por rodovias de São Paulo já em pré-série. Apesar da pesada camuflagem, segundo Brigato, a carroceria é definitiva embaixo da camuflagem, inclusive com faróis e lanternas funcionais, assim como o interior. Para este vídeo, fizemos a montagem do 2008 já com uma reestilização, usando elementos frontais do recém-apresentado crossover, o novo 408. É pouco provável que o novo 2008 brasileiro já tenha esse facelift, mas é sempre bom estarmos prevenidos. E o Peugeot 2008 aproveitará bem o que a Stellantis já aplicou no 208. Então espere por uma simplificação de acabamento em comparação com o 2008 europeu. Recentemente, a Peugeot apresentou o E2008, importado da Europa, mas o nosso 2008 a combustão deverá usar plástico rígido em boa parte do painel, tal qual já ocorre no 208. Sob o capô, são esperados os motores Fiat Turbo, já vistos na dupla Pulse e Fastback, com unidades T201.0 Turbo, e com alguma sorte, o 1.3 Turbo T270. O novo 2008 é cotado para receber o motor 1.0 Turbo da Stellantis, o T200 ligado ao câmbio CVT, como já acontece no Pulse e Fastback. O 1.6 aspirado já é antigo, e deverá ficar restrito às versões mais caras do Citroën C3. Existe a possibilidade do 1.3 Turbo T270 para até 185 cavalos de potência, com transmissão automática de 6 velocidades, mas isso ainda é incerto pelo processo mais complexo de adaptação na plataforma. Dado este primeiro flagra, não demorará para o novo Peugeot 2008 ser realmente apresentado, no mais tardar em 2024. A marca francesa terá um SUV compacto renovado e alinhado aos concorrentes, para oferecerem seus concessionários. Por enquanto, o atual 2008 trabalha como uma opção de custo-benefício, mas já bastante cansado. A saída do 2008 de Porto Real, Rio de Janeiro, abrirá espaço para a linha de produção, o que se encaixa com outras notícias ventiladas pela imprensa, principalmente sobre o Jeep Avenger Flex brasileiro. O jipinho tem as mesmas medidas do Fiat Pulse, portanto, mais barato que um Renegade. Isso está cada dia mais próximo de se confirmar. Tudo isso deixa ainda mais incerto o futuro do Citroën C4 Cactus Nacional.